E aí, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas E mercado financeiro no Brasil e no mundo Deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente E aí eu vou ficar realmente muito feliz, like pra ajudar a comprar pão Poderia estar tirando a vida das pessoas, poderia estar tirando o dinheiro das pessoas Mas eu estou utilizando o seu tempo pra pedir um like aí E logo em seguida você vai ter informações super relevantes a respeito do mercado Bom, e na descrição o segundo link será referente a um robô de operações Que não cobra licença pra você usá-lo, isso mesmo Você vai pagar apenas uma porcentagem do lucro Ah Marcos, e se eu não tive lucro na arquitetura, você não paga nada É assim que funciona, então é um jogo de ganha-ganha Tendo dito isso, vamos aí então ao resumo das notícias Porque ainda não existem soluções em VR para The Central Land e The Sandbox A VR sempre fez parte da visão de The Central Land Disse um desenvolvedor que trabalha no cliente VR da plataforma Isso ao Cointelegrafo Daí você fica perguntando, nossa mas daí tem tudo a ver com o VR Tem tudo a ver, mas a grande verdade gente É que, olha, você já usou esse óculos de realidade virtual? É legal pra caramba você usar isso, é super divertido Mas ao mesmo tempo dá dor de cabeça Você fica muito com aquilo na cara Você começa a ficar meio tonto, você começa a passar mal Então assim, a gente tem tecnologias maravilhosas também Você tem a questão de fones de ouvido Que tem uma tecnologia que você consegue ouvir perfeitamente Uma vez fui usar um fone da Razer Que aconteceu, você estava jogando um jogo de tiro Enfim, tem um tiro lá longe, não sei o que E você percebe só com aquele fone De onde exatamente veio aquele tiro Barulhos de passos, você consegue ver E daí tem alguém no andar de cima correndo Nossa, você consegue ter toda essa percepção Daí você vê talvez uma tecnologia junta com o óculos VR E ainda os controles também de movimento E tudo isso acaba ficando muito caro Então assim, são poucas pessoas no mundo Que talvez teriam o intento de usar tudo isso Então no fim das contas O metaverso por enquanto Ainda não tem toda aquela imersão Primeiro porque a tecnologia não está pronta para isso As tecnologias ainda não são evoluídas o suficiente Você não consegue ficar por muito tempo ali Jogando e mexendo com isso Segundo, porque é caro demais E terceiro, você tem aí um ciclo problemático Por quê? Se você não tem tantas pessoas assim Que estão dispostas ou no mínimo tem condições De comprar um VR Você acaba não tendo motivação financeira Para fazer desenvolvimento nessa área Então tudo acaba ficando muito caro E muito difícil Mas eu vou te dizer A indústria está tentando empurrar a goela abaixo A indústria está tentando empurrar a goela abaixo Desculpem, tive uma crise de tosse Muito provavelmente é porque eu comi chocolate Antes de vir fazer a gravação Mas a indústria Ela está tentando empurrar a goela abaixo De todo jeito essas tecnologias Então de repente você vê um avanço E um retrocesso Um avanço e um retrocesso E isso é constante Você vê o Playstation Eu lembro que teve uma época Que tinha esse negócio aí do Playstation VR Eles tentaram aí Contratar influenciadores para divulgar Contrataram gente Para fazer o negócio ser mais bem aceito Mas assim Para um país rico até vai Mas nem todos os países do mundo são ricos Então assim, tem muita gente que é pobre Mas tem Playstation, por exemplo Você nunca viu O cara que ganhou salário mínimo E tem sempre o iPhone mais novo Claro que tem Só que fazer o cara Além de comprar o Playstation Que já é caro pra caramba Investir na tecnologia Ainda comprar o Oculus VR Que vai ter Nossa E aí é muita coisa Do mesmo modo Eu lembro há um tempo atrás Quando teve um lançamento do Xbox Que vinha Todo Xbox ele vinha com o Kinect Não tinha essa história Daí a comunidade assim Linchou virtualmente a Microsoft Por isso Porque subiu Proporcionalmente demais O preço do Xbox E simplesmente Eles tiveram problemas com venda E tiveram que voltar Atrás na decisão Para vender Xbox O Xbox sem o Kinect O Kinect é como se fosse um detector de movimento Com câmera E tudo Para você jogar com o movimento Sem precisar usar diretamente controles Você só mexe seu corpo Ele te identifica O jogo Just Dance Por exemplo É legal pra caramba Tinha com o Kinect Enfim E na verdade Dentro de todas as tecnologias Talvez o Kinect Seja um dos mais baratos Mas no fim das contas Não tem gente Para usar tudo isso A indústria Tenta empurrar Já fazem anos Isso gente Já fazem anos Eu lembro Do filme dos Vingadores Não esse último O penúltimo Que a gente teve Eu fui para assistir Com a minha esposa E daí não tinha Não tinha inclusive sala Sem ser com o 3D Nossa Eu odeio o 3D É chato pra caramba Para quem Minha esposa Que usa óculos Então é super incômodo Você tem que usar o óculos E você tem que usar o negócio Por cima E muitas vezes Você vai ver filme legendado Em 3D É horrível É uma porcaria Então você tem que ver dublado Só que tem gente que prefere Enfim É muito problema ainda Que tem que ser resolvido Então A tendência De que a gente tenha De fato Um futuro plausível Nessas tecnologias VR E uso do metaverso De forma simultânea Eu acho que Tá bem longe Da realidade ainda Fidelity reduz O valor de suas participações No Twitter Em mais de 50% Isso daqui É como se fosse Uma leve cutucada Aí no Elon Musk Isso porque O Elon Musk Embora seja Na verdade Um grande ator Uma pessoa que tá A serviço Talvez de interesses Muito Maiores que ele De Talvez Elites Que estejam Acima dele ainda Ele Tá vindo com um viés Meio antipoliticamente Correto Né Então Ele não Não está seguindo Aí exatamente A cartilha Das pautas identitárias Não tá seguindo Aí a cartilha Das minorias Não tá seguindo A cartilha Daquilo Do que é dito Como Antidiscurso De ódio E ele Puro e simplesmente Tá agindo De uma forma Que tá desagradando Muita gente Né Eu até fico Olhando pra isso Me perguntando Nossa o cara consegue Desagradar direita e esquerda Ao mesmo tempo Né Enfim E daí o que a Fidelity Tá fazendo É pura e simplesmente Uma manipulação De mercado Talvez aí Pra tentar derrubar As ações Do Twitter Pra fazer um certo tipo De pressão No Elon Musk Daqueles que estão O apoiando Mas é claro que a gente Não tem como saber Mas no fim das contas Eu penso que É algo mais ou menos assim Né Apenas uma pressão Aí que tá rolando O mercado NFT Dá sinal de vida E vendas do ano passado Chegam perto do recorde De 2021 Nossa Mas que maravilha Grande porcaria O pessoal fica postando Essas notícias Aí eu não sei porquê Eu realmente não entendo Esse tipo de coisa Gente Ó Vamos aqui Jogar todas Todas as fezes No ventilador A grande verdade É que Enquanto o Bitcoin Não subir E não ter uma alta Consistente Ninguém vai subir junto Já assistiu o filme do Bop? Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Bitcoin é a mesma coisa Se ele não subir Ninguém sobe Em contrapartida Quando ele sobe um pouco As altcoins vão subir muito As NFTs vão bombar Metaversa vai torar Vai todo mundo lá pra cima Mas quando o Bitcoin cai Todo mundo despenca Muito mais do que o Bitcoin Então A gente vai ter aí Projeção A curto Talvez até com muita sorte A médio prazo De O Bitcoin tá lateralizado E de repente o ativo vai subindo Mas não dura muito tempo O Bitcoin dá uma quedinha Todo mundo cai junto Então esse daqui Não tem como As altcoins Não tem como prosperar Diante de uma queda Do Bitcoin E ponto final SBF da FTX Entra com pedido Para manter Posse de 450 milhões De dólares Em ações Da Robin Hood Defesa cita A jurisprudência Que concluiu Que a incapacidade Financeira De se defender Pode constituir Dano irreparável A parte afetada Então quer dizer Que o cara Ele deu um jeito De arranjar Milhões em milhões Aí pra pagar A sua fiança Ah, mas agora Ele não tem como Pagar os advogados Nossa, né Então ele precisa Desses 450 milhões De dólares Aí é só Pra pagar advogado Cara Que história doida Essa do SBF Aí, né